Um dos conceitos mais básicos da educação financeira, né? O comecinho de tudo que você tem que aprender, o primeiro passo pra você aprender é que você não pode gastar tudo que você ganha. E esse é um conceito difícil pra gente. Eu me lembro uma vez que eu saí com a minha mãe e ela falou que ela queria ter mais dinheiro pra conseguir gastar mais dinheiro, né? Então o nosso instinto é quando a gente recebe dinheiro, a gente pega tudo e gasta. Isso também vai muito do imediatismo, né? As pessoas são muito imediatistas por natureza. É uma das características que vem desde nossos ancestrais. Uma das características do ser humano da época das cavernas, por exemplo, é que eles passavam a manhã caçando, comiam e o resto do dia eles usavam pra descansar. Então era uma coisa bem imediatista. Você tinha que sobreviver àquele dia. Não tinha muito esse conceito de futuro, né? Como a gente tem hoje. Então acaba a gente pensar no futuro, acaba sendo uma coisa bem não natural. Mas se a gente quiser acumular riqueza, a gente precisa parar de ser imediatista e começar a pensar no futuro. E uma das melhores formas da gente começar a fazer isso é gastando menos do que a gente ganha. O mais importante de tudo, né? Esse dinheiro que a gente não gastou, ele tem que ter um propósito específico. Se ele ficar lá guardado na nossa gaveta, a gente vai gastar. Então ele tem que ter uma finalidade. E essa finalidade tem que ser os investimentos. Essa é a forma mais eficiente da gente conseguir ter mais dinheiro, né? E conseguir ter uma renda pro futuro, garantir o nosso futuro.